Oi gente, no dia 16 de junho eu vou estar fazendo um show muito bacana, muito legal, muito incrível no Clube Pioneiras pra vocês, tem um hospital de vocês aqui em São Paulo já conhece o Clube Pioneiras, tem festas incríveis sempre nesse mês de festa junina, então vai ser muito no nada, muito gostoso a gente se vê lá